O programa da Receita Federal, o programa gerador da declaração, é um programa amigável. Eu diria, não precisa contratar terceiros. Quem consegue mexer hoje no computador, consegue também fazer a sua declaração. É um dos aplicativos mais fáceis que tem. As dicas para não ter a sua declaração retida em malha. É sempre informar todos os rendimentos, observar se todas as deduções que ele está pleiteando estão corretas, correspondem a documentos, especialmente aqueles dependentes, se preenchem as condições de dependência. Então, o preenchimento correto da declaração, uma boa análise, embora o programa já ajude muito, mas quando ele não tem o documento, dificilmente isso pode dar certo. Então, é importante que ele tenha todo esse cuidado e revise a declaração na hora da entrega. As principais mudanças em 2014, uma delas está relacionada com a declaração pré-preenchida. O contribuinte, este ano, poderá acessar o site da Receita, aquele que tem certificado digital, e obter a sua declaração pré-preenchida. Mas, mesmo assim, a gente precisa verificar, ajustar alguma coisa que não esteja correta e enviar para a Receita Federal. Uma das mudanças também para este ano é a evolução na declaração para equipamentos móveis, tablets e smartphones, por exemplo. Essas declarações, este ano, estão mais completas. Vai atingir um número maior de declarantes. A declaração do Imposto de Renda deve ser entregue até o dia 30 de abril, às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. Quem passar disso perdeu o prazo. Quem perder o prazo está sujeito à multa, que é de 1% ao mês sob o imposto devido, e uma multa mínima, mesmo para quem não tem imposto apurado, de R$ 165,74.